LEMO, LEMO, LEMO A partida de ontem entre Vitória e Bahia de Feira Diretamente do Jóia da Princesa Com o repórter Renê e imagem de Lucas Vitória, a torcida rubro-negra a invadir no Jóia da Princesa Com vocês Eu sou um nome na história Eu sou Vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou Vitória de coração A gente vai tentar aqui bater um papo com vocês Para iniciar, vamos aos nossos tradicionais Boa noite, Marcos, nosso vice-presidente Boa noite, nação rubro-negra Sejam bem-vindos à resenha do torcedor da UTV Renê, é com você nosso diretor Marcos E repórter, né? Porque a gente está fazendo muito sucesso Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos Vão participar com a gente aí Para participar é fácil Tem aí, já, na estrutura do site Você pode aí cadastrar e enviar o seu e-mail E aí a gente aqui vai comentar Vamos lá, Renê, fala um pouco para a gente Como é que foi a partida Na verdade, nem a partida Mas a festa que a torcida fez lá em Feira e Santana Bom, a festa foi muito bonita Excelente Nada de violência Aquele clima de confraternização Não houve problema algum Eu pude ir com o pessoal da TUI Agradeço aí a Gabriel Aos meninos da TUI Uma festa muito bonita Muito, muito bacana mesmo Muito bom Vai falar um pouco mais aí Da... A viagem que você fez com o pessoal dos Imbatíveis É um material que vocês estão editando aí Para durante a semana colocar no ar Como é que foi? Conta aí para a moçada do céu Quer saber Como é que foi a ida de vocês Se houve tumulto Se a polícia Na abordagem tratou vocês mal Fala aí para a gente um pouco Seu o seu redor da marcação Exatamente Não, não, não Enquanto a polícia militar foi tudo tranquilo A escola foi tranquila Chegamos em Fereira e Santana também tranquilo Não houve incidente algum Certo? A única coisa que podemos perceber Que teve muito dentro desse ônibus Foi muita alegria Certo? Muita garra Os meninos com muita vontade de gritar Tanto é que voltou todo mundo Sem voz, inclusive eu Lucas também Lucas também, né Lucas? Então é isso O que eu vi O que eu pude ver Foi só alegria Só alegria Só festa Nada demais Tudo ok E a polícia militar de Fereira e Santana também Está de parabéns Ah, Renê A gente viu aí umas imagens Muitas mulheres bonitas A torcida do Vitória realmente em peso Foi uma festa bonita Feita pela nossa torcida, né? Com certeza Na entrada do estádio Logo quando o pessoal se acomodou Foram entregues balões de gás Para a torcida O pessoal da Tui Tirou a camisa, né? Para rodar a camisa lá Foi uma festa bonita As meninas estão de parabéns Nossa, a torcida feminina é linda Eu estive conversando com a presidente da torcida Com os membros da torcida feminina Do comando lá Estão de parabéns Então, foi essa festa Agora a gente vai ler aqui O que começa a chegar Marcos, você que está de óculos É que já pediu ao pessoal Só para aumentar a letra aí Está terrível para a gente ler Vamos ver aqui A minha primeira pergunta, né? Na verdade, não é a pergunta Vou comentar aqui Boa noite, pessoal Saudações, Rulonegras A mensagem para mim aqui Estou indo para mandar um abraço Para a galera vermelha e preto Lá da Ribeira O Ricardo Santiago Valeu, Ricardo Um abração ao pessoal lá da Ribeira A Lagazes Aquela galera da cidade baixa Que a maioria lá é todo mundo É verdade, é verdade A gente tem oportunidade Principalmente quando o Vitória está disputando o Remo A gente faz a cobertura E a gente vê como a cidade baixa Ela veste o Rubro Negro Ela torce pelo Vitória Então está aí, né? Com esse forte abraço A toda a comunidade da Península Itajipana Ok, está aí então Um forte abraço E ele fala ali no final Vitória Penta Que Deus te ouça Paulo aqui, né? Paulo Ele está dizendo aqui Que queria ver o vídeo dele Do Bavi Do Bavi genérico, né? Ele queria ver o vídeo Ah, ele está querendo ver A nossa filmagem Aguarde, aguarde que você vai estar no ar Vocês podem acessar o site Da semana que a gente vai estar colocando Vai estar os vídeos Essa semana você aparece aí no YouTube Tudo que é Eu vou mais alguma aí Vai A Zânia O site está de parabéns A qualidade está mediana Precisamos melhorar isso aí Um beijão Bora, Vitória Eu não entendi Para quem fez esse recado aqui A esposa Sua esposa Epa, a sua mulher está em casa Ah, pessoal A Zânia é minha filha Um beijo, meu amor Te amo Dá um beijo De sua mãe Ela que mora em Santo Antônio de Jesus Mas acompanha O Vitória passo a passo Vitória de coração E eu sei que eu estou te devendo O blusão dos imbatíveis Antes da viagem Eu estive com o pessoal A demanda é muito grande Quando chega o lote Termina logo Mas eu já pedi para reservar O seu blusão Está aí o compromisso do papai Quem sabe é o seu Brasil aniversário dia 20 Agora de maio Um beijão Carlos O Viafra deve continuar Titular no último jogo Do baiano E no brasileiro Você, Marcos Eu sou É Bem, o Viafra Ele está falhando Nesses últimos Vamos dizer que Dois jogos Ele falhou No Babilo Barradão Todo mundo viu O pessoal comentou muito Da falha dele E ontem também Durante o dia Hoje durante o dia Durante o jogo também Muita gente comentou Dizendo que Ele deveria sair No lance do gol É No lance dos dois gols Na verdade Ele ficou meio Meio indeciso Não sabia se ia na bola Se não ia Assim Todo mundo Que os ganhadores E o torcedor da vitória Sabe que Viafra não é Desse tipo de modelo Viafra é ídolo Viafra esses três anos Fez muito pela vitória Então assim Fica aquela pergunta O que é que está acontecendo É fase? É desmotivação? Será que o O hábito Que surgiu aí Que depois do baiano Viafra sairia Será que realmente existe? Aí fica essa pergunta aí Eu Na minha opinião Acho que o Viafra não deve sair Nessa última partida agora Não tem nada a ver Tirar ele no último jogo No final dessa Não tem Ele é um jogador Que 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 dá A motivação Para o jogador Não afrentes Ele orienta Apesar de O Antônio Lopes Acaba passando A faixa de cartão Para o Alisson Agora Esses últimos Deus jogos Mas ele está lá Sempre adentrando É um jogador experiente E não tem Não tem por que Tirar ele Do Do time titulado René Qual a sua opinião? O Viafra deve ir para o banco Já nesse próximo Último Jogo do Vitória Ou deve ir para o banco No Brasileiro Ou deve continuar Na titularidade? Não Acredito que não seja O momento certo De colocar o Viafra No banco Mesmo porque Como você falou Eu acho muito desmotivante Você Trazer Contratar Um novo jogador Um novo goleiro Justamente na reta final Do campeonato É tipo Fica parecendo O sul no do meio Uma ameaça Ele vem falhando Sim Falhou Na minha opinião Falhou sim Mas eu acho Que também Ele está um pouco desmotivado Pela situação Que está havendo no clube Você Contratar um novo goleiro Numa reta dessa Já está dizendo Que você Com o brasileiro Vai ser banco Já que Fernando Vem bem No clube Ele está jogando Inclusive eu estou aqui No twitter Estou vendo o recado Do Fernando aqui O Fernando está no seu twitter Fala o que ele está dizendo Ele está dizendo aqui Que já está tudo certo Acertado com o Vitória Ele fala aqui Que deve assinar Contrato logo logo E depois só marcar A data da presença Na apresentação dele Ele está dizendo aqui Que vou jogar Série B no Vitória Espero ter a mesma sorte Que tive no passado De levar o Leão De volta a Série A Então o Viafra Ele tem cometido Algumas falhas Todos sabem A minha opinião A Viafra O Luiz não era Para continuar No Vitória Eu acho que Deu a sua contribuição Se o ciclo passou Alguém disse Que Viafra Devia ser O diretor de marketing Do Vitória É um marketeiro Acho que depois De Paulo Carneiro O grande marketeiro Depois de Paulo Carneiro É o Viafra Certo? Então Vamos respeitar O profissional Acho que ele tem que ficar Agora Para o brasileiro Acho que o Viafra É meio assim Não sei Se diz estimulado A vida Eu não entendi A vida de Fernando Já que Douglas É um bom É um bom banco Não entendi O Vitória O Vitória Estava com três Bons goleiros Não entendi Exatamente O que está passando Na cabeça A gente tem o Gustavo Também Está subindo agora Tem o Gustavo Então não sei O que está acontecendo Nos bastidores Se existe já Uma negociação Alguém me disse Soprou aqui No ouvido Que talvez Já parece que existe Uma negociação De Viafra Alguma coisa A gente não sabe Eu vou pedir A Renê Que sempre que se Dá um barradão Procure saber Da diretoria Do próprio Viafra Se existe alguma possibilidade Dessa negociação